Bom dia! Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que mais gosto. Como eu aprendi a língua portuguesa. Aliás, a minha experiência com a aprendizagem da língua portuguesa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Laura e meu canal se chama Transilvânia Girl porque eu sou da região da Transilvânia mesmo. Eu nasci e cresci na Romênia, na terra do Conte Drácula, mas agora eu moro em Milão. Bom, como vocês já sabem, eu tenho uma grande paixão pela língua portuguesa, já falei com muitas pessoas sobre isso, mas quis fazer um vídeo único onde juntar todas as minhas experiências e as minhas lembranças dos primeiros contatos com a língua portuguesa. A história é bem comprida, então eu sou muito feliz de falar sobre isso. Cada vez que eu trato esse argumento, eu fico muito empolgada, como vocês podem ver. Então, a primeira experiência, o primeiro contato com a língua portuguesa, acho que foi no ano 2004, eu era bem novinha, na Romênia, eu morava na Romênia com meus pais e eu me lembro que na televisão contava uma novela que se chamava O Clone, com a Giovanna Antonelli, aliás, a belíssima, lindíssima atriz da Giovanna Antonelli. A novela se chamava Clone. Então, me lembro que toda a atividade dentro da casa parava quando a novela Clone começava. A minha mãe, que é médica, a sua profissão é médica, não é muito uma mulher das novelas, dessas coisas assim, mas eu me lembro que ela parava toda a atividade em casa, se sentava comigo, estávamos juntinhas no sofá assistir ao Clone. A coisa mais legal da televisão na Romênia é que todos os filmes são legendados. Então, eu podia ouvir mesmo os filmes na língua original, eu aprendi a ler com uma legenda nos filmes. Aqui na Itália, infelizmente, todos os filmes são dublados. Esse foi o primeiro contato com a novela Clone, depois eu assistia as outras novelas, mas nenhuma foi assim interessante com o meu Clone, que apresentava problemáticas diferentes, não? Então, foi muito legal. Gente, eu peço desculpas se eu vou fazer alguns erros de pronúncia ou erros gramaticais. Não sou perfeita. Português, eu estudo português faz um ano e meio, mais ou menos. Então, a minha pronúncia, a minha gramática não ainda perfeita, mas o vocabulário está se desenvolvendo aos poucos, né? Eu me lembro também, muito bem, um momento particular. Um dia, quando eu assistia um capítulo da novela, eu prometi a mim mesma que um dia ia estudar português e também ia visitar o Brasil. Então, eu aprendi português, coroei essa promessa. Também visitei Portugal, mas ainda não visitei o Brasil. Aliás, esse aqui, essa promessa fica. Vai ser um sonho de verdade. Talvez eu vou para o Brasil no ano que vem, no 2016. Aconteceu que eu me formei na Faculdade de Comunicação e Relações Públicas, na capital da Romênia, em Bucaresti. Eu arrumei emprego, depois deixei o emprego, me mudei de novo para a cidade dos meus pais, na Brasov, na Transilvânia, na minha Transilvânia, perto do castelo do Conte Drácula. Eu arrumei um outro emprego num banco italiano. Aliás, eu, nessa época, naquela época, estava muito apaixonada pela língua italiana, pela cultura italiana, pelo país mesmo, pelos costumes, a comida. Eu sempre tive o sonho de morar na Itália. Um outro sonho coroado. Hoje, eu moro na Itália, em Milão. Então, eu trabalhei no banco. Depois de um tempo, três anos, mais ou menos, eu me mudei para a Itália. E, finalmente, no ano 2013, acho, tenho certeza que, sim, no ano 2013, no mês de agosto, de repente, assim, do nada, sem ter encontrado ninguém, surgiu a vontade de ouvir a língua portuguesa. Eu me lembrei, nossa, quando eu estava muito novinha, quase criança, eu gostava muito da língua portuguesa. Então, resolvi colocar logo no YouTube, botar ali um vídeo em português, um nome. E, por um mês, eu me lembro que, todo mês de agosto, eu fiquei assistindo aos vídeos em português, com mais empolgação, com mais vontade de aprender. Aliás, quando eu estava com 17, 18 anos, não tinha essa moda de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Então, não, eu deixei do lado a língua portuguesa. Eis aqui que, depois de quase 10 anos, eu agora estou com 28 anos, eu aprendi a língua portuguesa. Depois, nesse mês de agosto de 2013, eu resolvi assistir muitos vídeos. Eu conheci muitas blogueiras brasileiras, eu acho elas muito talentosas. Eu assisti aos vídeos de maquiagem, vídeos simples mesmo, que mostravam essas coisas. Então, eu aprendi um pouco de vocabulário. Depois, no ano 2014, eu percebi que tinha uma grande vontade de melhorar meu português. Aliás, eu estava... eu era capaz só de falar, de fazer uma conversa muito básica. Então, eu decidi levar a sério o estudo da língua portuguesa. Resolvi pesquisar um curso aqui em Milão. Encontrei logo e comecei um curso no mês de fevereiro de 2014. Eu me lembro agora que quis falar e conhecer o professor antes de iniciar o curso mesmo, porque eu quis ver com meus olhos que o professor era legal, que valeva a pena de fazer esse curso. Eu gostei muito dele, que inclusive hoje ainda é meu professor, fiz muitos cursos com ele. Então, eu comecei a estudar com um livro que eu vou lhes mostrar agora. Eu deixei aqui no chão o meu primeiro livro de português. Esse aqui, você pode ver, se chama Falar, Ler e Escrever Português, um curso para estrangeiros com uma nova ortografia. É muito lindo. Eu acho que comprei este livro pela internet, na Amazon, e custou, acho, mais ou menos 40 euros. Eu não encontro a edição, mas eu vou deixar ali embaixo, nas informações, outros detalhes sobre esse livro. Quem quiser, não sei, dar uma olhada ou mesmo aprender como esse livro foi muito bom. Você não pode estudar sozinho usando esse livro, porque você precisa da ajuda do professor. Tem muito exercício, mas não tem muita explicação, acho. Foi muito bom. Então, eu fiz o curso A1 do iniciante, o curso básico, fiz A2, fiz B1. Depois pulhei o nível, o B2, eu estudei sozinha, porque não tinha bastante alunos para fazer uma outra turma em português. Depois, eu fiz um curso CIVI Avançado, o C1, com uma outra professora. Meus professores são brasileiros. Depois de ter feito esses cursos aqui, eu percebi que tinha uma vontade de fazer outro, de subir mais um nível no meu processo de aprendizagem da língua portuguesa. Eu quis encontrar pessoas do Brasil, pessoas do Portugal e não sabia o que fazer. Então, no início, eu recebi uma dica do meu querido amigo Steven, que agradeço muito. Ele me indicou, me sugeriu um cito, que se chama ShareTalk, onde pessoas que queiram aprender ou trocar dicas, ou mesmo falar com pessoas dos países onde falam a língua que eles estudam. Então, eu me cadastrei ali, fiz uma conta e comecei a bater papo com o pessoal do Brasil. Encontrei pessoas muito legais, eu conheci meninas simpáticas. Eu até resolvi conversar com elas através do Skype. No início, foi horrível, porque não era capaz de articular palavras e falar bem. Ainda hoje, o meu sotaque é meio gringo. Eu sei, mas não vou desistir de melhorar cada dia, porque gosto muito. Então, ShareTalk foi uma boa iniciativa. Depois de ShareTalk, eu vou falar em um outro vídeo sobre esse sítio, eu vou sublinhar as coisas positivas, as coisas negativas, mas acho que esse já é um assunto para deixar em um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo com esse assunto aqui. Depois de ShareTalk, uma minha colega me indicou uma organização internacional, que chama-se Internation. Eu vou deixar as informações aqui embaixo. Internation, então, é uma organização sem lucros, que é presente em todos os países no mundo e nas grandes cidades. Aqui em Milão Tinha, essa organização junta os estrangeiros, os expats da cada cidade. Os estrangeiros, mas também as pessoas autóctonas, mesmo os moradores de Milão, os italianos mesmo. Então, tem uns encontros setimanais, mensais, onde essas pessoas se encontram. No início, eu confesso que me escrevi para conversarem em inglês, porque aqui em Milão, na Itália em geral, os filmes não são legendados, são todos dublados. Então, eu perdi o meu contato com a língua inglesa. Estava me sentindo muito ruim por conta disso. Me inscrevi nessa organização Internation. Encontrei muitas pessoas bacanas, legais, falei muito em inglês. E depois, comecei a encontrar outras pessoas do Brasil, do Portugal. Aliás, eu tive a oportunidade de ver o sotaque português, e a fala portuguesa é muito diferente daquela do Brasil. Eu comecei a gostar também do português do Portugal. Agora, eu quero levar mais a sério ainda. Eu quero subir mais um nível. Mais um nível. Eu quero aprender a escrever muito bem em português, porque não é a mesma coisa. Tem muitas palavras acentuadas, tem muitas coisas de gramáticas importantes, tem muitas armadilhas. Não acho que a gramática portuguesa tem muitas pessoas. Eu quero ler mais um nível. Não acho que a gramática que não tenha focado. Tem muitas pessoas que não tenha com nada. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau. Tchau.